Fala, galerinha do YouTube! Eu sou o Robson Nigeriano, do meu lado aqui, Daniel Saboia, Bravo na Dança. Hoje, que é um privilégio de todo, Chayene, veio de Minas. Então, vou passar mais uma música aí que tá estouradíssima também, do João Gomes. Sonho lindo, você quer sonhar? Então, sonha em seus objetivos. Então, vamos lá. Passo a passo pra vocês agora, hein? Sete, vai apontar primeiro, ó. Um e dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e volta. Um e dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Agora você vai armar aqui e vai fazer aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Faz o coração, faz o coração. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Terminou aqui, vai fazer um e dois. Três e quatro. Cinco e gira e gira e vem. No piseiro, no piseiro, no piseiro, no piseiro. Agora vai fazer do outro lado. Pisa de novo, pisa de novo. Beija e beija. Alisa, alisa. E gira, e gira, e gira, e gira. Já para em diagonal. Aí vai chamar, ó. Chama, vem e volta. Chama e vem. Alisa, alisa a sua direita, a sua esquerda. Faz o coração, faz o coração. De novo, direita. Opa. Esquerda. E vem. Duas, duas e duas. Faz o coração, faz o coração. Agora vai girar. Gira de novo. Gira de novo. Val, piseiro. Um, dois, três. Outro lado. Pisa, gira, gira e gira. Terminou aqui. A música começa tudo de novo na parte instrumental. Beleza? Então, vamos fazer a parte instrumental. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. Esse é o final da coreografia, tá? Deixe seu comentário, seu feedback, tá? Que é muito importante para a empresa. Compartilha, entra na loja oficial do Dançar. Tem novos agasalhos. Beleza? Para o seu look. Então, vamos lá. Hashtag vem dançar. Tamo junto. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma. A Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.